e boa noite morecas vamos para mais uma aulinha hoje hoje estamos aqui né na maratona de natal projeto monica arte tá é são 27 canais que estão envolvidos nesse projeto né juntamente com a gente e cada um de nós estaremos fazendo uma peça natalina e nessa peça natalina você tem direito né hoje abriu já o formulário para você está preenchendo esse formulário você tem chance de ganhar né participando desses 27 canais tá você vai entrar vai preencher esse formulário e você tem a chance de ganhar 200 reais em compras no site monica arte tá fora a peça de um artesão né desse projeto que você tem o direito de escolher ea conta do frete fica por tua conta tá você ganha e o frete você vai e paga pra poder tá recebendo na tua casa tá bom morecas então morecas a largada foi dada hoje nesse projeto tá então você vai nos canais da ateliê ane amaro ateliê caramelo tá a claudia ramírez também né daniele dias paulo figueiredo edson barbosa marciele enzel fernanda rosa tá esses deram a largada no dia de hoje tá nesse projeto que eu creio que tem peças maravilhosas lindas nossos amigos tá parceiros de monica artes e hoje né eu já estou gravando a minha peça pra tá tá liberando essa aula na terça-feira que amanhã que é o nosso dia né foi escolhido pra nós e eu vou tá deixando todos os links dos canais abaixo dessa aula tá morecas o formulário vai estar no mesmo tá abaixo dessa aula vai ficar o formulário também tá e é isso morecas é visite todos os canais que você tem mais oportunidade de a gente tá ganhando tá 200 reais em compra olhos monica artes são tudo de bom né eu amo os olhos e resinados monica artes todos eles são lindos tá tem usado bastante tem usado todas as minhas aulas aderir né amo de paixão nem pinto mais olhos graças a deus que tem os olhos monica artes que facilita a nossa vida pra gente não não tem que ficar pintando olhando tá bom então eu vou tá abaixando a nossa câmera primeiramente vou tá mostrando pra vocês a nossa peça tá nossa peça é essa tá eu escolhi fazer um papai noel pra vocês tá morecas ó ainda tá molhadinho acabei agorinha tá depois eu vou tá escolhendo essa mãozinha pra não tá tombando que isso aqui é uma bandejinha tá com pulque com sininho dele tá ó é um relógio tá de papai noel e a gente vai tá fazendo ele agora tá morecas eu vou tá abaixando a nossa câmera tá pra gente eu pretendo ser bem rápida se deus quiser tá vamos tá iniciando a nossa aula tá bom então eu vou abaixar a gente vai começar morecas pela parte da do verdinho aqui né a gente já vai esticar vamos colocar aqui o verdinho tá eu tô usando massas um kiwi tá morecas esse aqui é o verde musgo aqui eu botei nesse papai noel alguns acessórios de natal que você pode tá comprando nessa agora no final do ano a gente acha em qualquer loja né moreca que é lógico e não tá passando a colinha no teijon e não tá passando a colinha no teijon vou pegar aqui no teijon e descer pra limpar logo a mão e não tá botando aqui já e só vou rasgar tá puxando sempre pra cá assim ó que aí fica aqui porque ainda vai encolher pra não encolher muito e não aparecer a base tá ó eu não vou tirar nada disso vai ficar tudo aqui pra baixo tá vou tirar o som desse telefone gente pronto aí vou tá aqui ó eu não vou tá desfiando tá achei assim mais rápido tá isso aqui é uma escovinha tá morecas que a gente compra na lojinha de 1,99 tá essa escovinha aqui é uma escovinha de lavar louça tá é uma escovinha de lavar louça eu acho ela muito bacana pra texturizar tá ó eu vou batendo e dando uma giradinha tá vendo pronto já vou deixar um tadinho pra cá tá deixa um pouquinho pra cá ou pra cá melhor pra cá tô com medo de bater ali no negócio de ligar o notch vou deixar pra cá e agora a gente já vai cobrir também o cone tá eu já passei cola pra tá adiantando esse cone aqui morecas é de tem 9 de altura e 6 aqui embaixo tá a gente vai tá cobrindo esse cone não precisa estar alisando muito tá morecas porque a gente vai texturizar tá então esse vermelho aqui é o vermelho chinês da Inkway tá o jogo mais comprido vocês não deixem de passar, morecas, nos meus canais, tá? vai ter bastante peça bacana natalina pra você estar vendendo também, tá? ganhando seu dinheiro então vale a pena, todos os canais, passe nos canais pra você estar concorrendo esses 200 reais em compra, né? porque já facilita a tua vida já pensou você ganhar 200 reais de óleo, gente? ó, é muito bom tão cedo você não vai precisar de comprar olhinho adesivo você vai ter olhinho adesivo aí até aqui eu só rasgo, porque vai entrar no verde não precisa ter muito vermelho aqui embaixo, tá? só uma beirinha assim, pra gente estar passando instantânea aqui também eu vou tirar o excesso já tirei aqui a emenda pronto, agora a gente já pode estar pegando nosso pentinho de textura, tá amarela? a gente vai estar pegando nosso pentinho de textura e já vamos estar texturizando isso aqui pronto, texturizei ó, texturizei, tá? aí agora a gente vai pro relógio vamos pegar o nosso relógio pequeno tá? vou estar pegando aqueles reloginhos redondinhos, tá gente? esse aqui, ó, tá? pequenininho e a gente vai estar cobrindo aqui pra fazer o nosso cooker gigante, tá? esse aqui é o amarelo ocre, tá? eu colori com pigmento de parede xadrez, tá morecas? a natural em kiwi eu colori com xadrez, tá bom? aí aqui, gente, é aleatório, tá? eu não peso, tá bom? eu só vou, ó, fazer um rolinho, tá? e dê pra me passar em volta do meu relógio faça pra dar de presente final de ano, é tenso né? é presente pra tudo que é lado que a gente tem que dar pra família pra não sei pra quem pra não sei pra quem pega, faz vários reloginhos pra dar de presente é um bom presente a pessoa vai ficar feliz de ganhar um reloginho, gente esse reloginho aqui custa bem baratinho, tá? por isso que eu optei fazer por ele, tá? porque tem relógios aí que tá custando mais de 10 reais esse aqui você compra 4, tá? 4 reais você compra esse reloginho e tá dando um presente bacana né? pra sua família aí pra sua irmã sei lá, sua tia sei lá quem quem você sentiu no coração de ir presentear nesse Natal, né? aí você compra e e faça e dá de presente tá bom? ó, se eu vou tá encaixando aqui como a gente vai texturizar também não vai aparecer né, moreca? não vai aparecer tá ajeitando é um fim que vai ficar bonito ó, aí agora a gente vai ó, também texturizar tá ajeitando tá ajeitando E ó, quanto mais bater, moreca, mais bonitinha fica, eu não vou ficar perdendo muito tempo, tá? Mas aí na casa de vocês, vocês façam o biscoitinho bem bacana, aí eu vou tá pegando aqui um pouquinho do chocolate da Inkway, tá? Tá pegando aqui um pouquinho só, a gente tá fazendo as gotinhas de chocolate, tá? Tá guardando, meu ventilador tá ligado. Agora vamos tá botando umas gotinhas aqui, vai ficar agarrando alguma coisa na minha mão, porque eu deixei pingar instantânea, é horrível. Quando pinga instantânea na nossa mão, muito ruim. Tá guardando aqui um pouquinho, tá? Tá agarrando tudo, gente, na minha mão, tá uma benção, glória a Deus. Essa cola instantânea, não sei não, essa cola não é de Deus não, viu? Essa bicha quando pega na nossa mão, ô gente, só graça. Vou passar uma lixa pra poder tá tirando. Tá? Aí vai ficar bonitinho assim, tá? Você texturiza bastante aí na tua casa. Você vai ter tempo pra tá fazendo, né? Mais do que eu. Tá? A gente dá ideia e você escapicha, tá bom? Deixa eu tá limpando aqui, que a gente precisa tá modelando. Ficar mão cheia de massa não dá, né? Tá botando também no celular pra carregar, pra botar de carregar. Então, vamos lá. Aí fizemos isso, então já vou tá pegando a minha base, tá, amorete? E já vou tá colando com instantânea. Vou usar abençoada aqui. Já vou tá usando aqui, colando, né? E colando já o cone aqui, tá? Cadê ela? Não sei. Tá? Já vou tá mostrando pra vocês uma cola, né? Que a gente recebemos pra tá testando. Eu testei, aprovei, achei maravilhosa. É a Quimio Cola, tá? Quimio Bond. Muito boa, tá, morecas? Muito boa mesmo. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Vou botar aqui, meu pai, não é o que ele não pode ficar muito afastado. Cada mãozinha. Aí, ó. Aquele pouquinho que eu falei, é onde você bota instantânea. Não bota instantânea no isopor, tá? Porque instantânea come isopor. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar, a gente vai tá botando a parte branca, depois a gente vai tá botando a parte preta e por aí vai. E aí, a gente vai se embora ser feliz. Vamos botar o branco. Deixa eu pegar o branco aqui, um pouco de branco. Também é aleatório, tá? Todas essas partes desfiadas é aleatório, tá, morecas? Você pega o tanto que você quiser. Se você quiser muito cheio, você pega muita massa, se não menos, tá? Então, eu vou pegar esse tanto aqui. Vou tá fazendo uma minhoca. Ó, eu já acho que já dá pra me passar ali. Vou tá botando a polinha branca. Pega aqui um cotonetezinho. A minha mão tá sujando meu dedo na cola pra tá espalhando. Pera aí. Tá espalhando a colinha. Ó, vou tá fazendo isso. Tá? Vou tá botando aqui. Caraca, parece até que eu... Parece até que eu medi, gente. Ó. Ô, glória. Parece que eu medi aí. Eu vou pegar isso aqui, ó. Tá? Uma ferramentinha que a filha me deu. E eu gostei bastante pra gente tá fazendo isso aqui. Eu acho que isso aqui é de outra coisa, mas... Eu adapto aí pra fazer matinho, tá bom? Essa ferramenta. Olha, eu não tenho essa ferramenta. Usa palitinho, tá? Junta dois, três palitinhos, tá? E usa pra fazer o matinho. Tá super certo também, tá? Aí, ó. Como tá? Como tá fazendo, né? Eu vou girando, ó. Bater devagar, porque ali eu já puxei um pouquinho do... Do vermelhinho. Ó, quanto mais você roda, ó. Você vai tegando e vai tegando com gosto. Vai ficando bacana. E aí, ó. Vamos lá. Agora, o restinho aqui, pra não danificar o relógio, vou puxar com o palitinho mesmo, tá? Pronto, moleque. Tá bem bacana. Puxei bastante igual o outro. Mostrar pra vocês. Ó. Tá bom? Aí agora a gente vai fazer logo a mãozinha, tá? Vamos tá fazendo... Não, vamos... É, vamos tá botando cinto logo. Tá pegando então o preto, depois a gente coloca logo a mãozinha, né? Porque botar a mãozinha antes do cinto não dá certo. Vamos tá fazendo aqui, pegando preto, tá? Também é aleatório, a gente vai cortar uma tira. Se você tiver aqueles cortadores, tá? Você pode estar tirando a tira com ele. Se não, você corta, né? Com carretilha, tá bom? Você pode estar acertando com a carretilha, tá bom, molecas? Bom, a gente pega o rolo. Vou só assim com o rolo, ó. Isso. Tá, moleque? Vou estar acertando, não vou estar cortando com carretilha, nada. Pode ficar desse jeito, tá bom? Agora só vou cortar aqui a ponta. Só vou cortar aqui a ponta e vou estar passando cola, tá bom? Agora vou estar passando cola aqui e pronto. Agora vou estar passando a cola e o botão de cintinho. Tá cortando aqui. Já fechei aqui, deixa eu ver como é que tá. Isso aqui mesmo, ó. E a gente vai estar botando uma fivelinha. Então, já cortei um quadrado. E agora a gente vai estar passando o pó saramanil ouro velho, tá? Tá dando aquele efeito de dourado. Deixa eu ajeitar aqui, que bateu aqui. A botinha ficou feia, feia. Vou pegar outro aqui. Vou botando ele em cima. Pronto. Aí vamos estar aqui, ó. Eu já fiz, tá? Já fiz, vou estar só abrindo aqui esse lencinho descido. Tá? Não tá sujando a bancada do ouro velho, porque senão depois vai entrar em todas as massas. Tá, ó. Aí o pózinho saramanil, tá? Ouro velho. Referência. Sete, cinco, quatrocentos e quatro. Tá bom, ó. Eu vou estar passando. Esse pózinho é maravilhoso. Você pode estar passando assim, que a peça seca. Você mistura com um pouquinho de água, com cola aguada. Também faz o mesmo efeito, só que se a peça já estiver seca, tá, morecas? Eu até gosto mais assim, que a peça seca com colinha. Que adere mais. Aqui só vai... De começo, ele molhadinho, você colocar a mão, vai sair em você. Só vai parar de sair depois que secar, tá? Ó, aí vai ficar bonitinho assim. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Ó, aqui. Olha, olha o brilho disso. Tá? Aí eu vou estar colocando aqui. Já vou estar colocando aqui na frente. E a gente já vai pra parte da mãozinha, tá? Ó. Tá? Vamos pra parte da mãozinha. Vou estar já enfiando um palito aqui. Deixa eu ver aqui. Já quebrado? Será que você... Não. Isso é pequeno. Tá bom, grande mesmo. Já vou estar enfiando até chegar lá embaixo, tá, morecas? Ó, chegou. Eu já vou estar cortando aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá tirando. E a gente já vai estar fazendo também a golinha, tá? A golinha você pega mais 12 gramas, tá? Vamos estar furando e colocando lá com cola. Não. Coloquei aqui, vamos desfiar. Vamos lá. Ó, assim, tá? Aí agora vamos pra mãozinha. Mãozinha, 50 gramas, eu vou tirar as duas mãos. Os dois braços. Tô falando mão, mas é braço. Tá? Eu não vou tá pesando, mas vocês pesem aí, tá? Se ficar grande demais, eu corto, tá? As mesias tá ali, mas eu acho que se eu ficar pesando, eu vou demorar muito. Então, vocês pesem aí. Que aquele ali eu fiz com 50 gramas, tá? Se eu achar que tá grande demais, eu corto. Eu não pesei, tá? Gente, não sobra nada dos 50 gramas, tá? Vocês cortam os dois braços com 7 centímetros, tá? Tá anotado ali. É que eu fiz de olho. Aí eu já vou também texturizar, tá? Ó, pintinho. Vocês peguem dois, gente. Eu não peguei dois, só tô com um aqui. Mas eu sempre uso dois, tá bom? Texturiza aí com o que você tiver. Se não tiver pintinho, escovinha. Tá bom? Mais texturiza. Vai ficar bacana. Já vou abrir aqui. A gente já vai tá abrindo, que a gente já vai pular pra mãozinha. Tá? Vamos tudo pra etapa. Vamos pra mãozinha. Aí vamos pra mãozinha. A mãozinha, gente, eu vou pegar um verde, né? Eu só tenho esse pouquinho aqui, eu vou ter que colorir mais um pouquinho. Vou pegar... Vocês vão pegar 15 gramas, tá? Ali tá 15 gramas. Tá? E vou pegar um pouquinho do preto pra tá fazendo um verde mais escuro, tá bom? Tem que mexer. Você vai mexer bastante, tá? Pra não ficar manchado. Não vai ficar aquelas manchas do preto. Aí você faz um verde bem fechado. Tá vendo, molecas? Bem fechado. Bem, 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 bem mesmo. Fica bacana fazer árvores de Natal com esse verde aqui. Tá? Não, vamos ficar fazendo um rolinho, tá? 15 gramas, tá, gente? Eu tô relembrando que eu não tô pesando. Tô pegando de olho, mas eu tô dando a medida que foi feito o outro, tá bom? Pra não... Pra não... Pra não tá... Assim. Quando a gente tá pesando, demora muito. Aí vamos tá tirando aqui as duas mãozinhas. Fazendo um Lzinho. Fazendo um Lzinho. Ó. Aí vamos tirar a marquinha. Marquinha da tesoura. Eu tinha esquecido que eu tinha que gravar. Eu já tinha gravado essa aula desde cedo. Tive que fazer meu papai noel às pressas. Também que veio logo essa ideia na cabeça. Falei, é essa mesmo que vai ser. Espero que... Esse aqui seja também mais uma aula minha pra pensar a vida de vocês. Viu, morenjo? Acho que curte o nosso trabalho, que acompanha. Tá bom? Aí, ó. Já fizemos. O que que a gente vai fazer, então? Agora, a gente vai pegar um palitinho. Deixa eu ver se ainda tem palito aqui. A gente vai tá pegando um palitinho. Tá, morenjo? Pra não tá quebrando. Enfiando aqui. Meio. Meio palitinho, tá? Mesma coisa aqui. Meio. Pronto que foi. Tá vivo. Ó, a gente tá enfiando aqui. Não tá passando colinho. Essa mãozinha, morecas, é a que vai ficar esticadinha aqui. Ele segurando o relógio, tá? Deixa eu texturizar mais. Agora a gente vai botar o branquinho. E essa outra mãozinha aqui, a mãozinha que a gente vai enfiar um palito, tá? A gente vai ter que enfiar um palito de ponta a ponta. Tá? Ó. Vou enfiar daqui pra lá. Sai lá em cima. Ó. Tá, ó? Eu botei esse palito aqui, mas esqueci, não precisa. Tá, ó. Aqui já pega a mão, tá? E a gente dobra ela assim. Deu pra ver o que eu fiz? Deu, né? Acho que deu. Ó, eu falando sozinho. Normal. Aí, ó. Já vou tá cortando aqui, ó. Esse pedaço aqui vai entrar ali pra dentro do... Do isopor. A gente vai tá pegando já. E vamos tá botando. Já o branquinho. Eu acho que eu já troquei a tampa desse pote de novo. Já, já. Eu tenho que ver isso. Senão vai ficar dura a minha massa. Vamos tá pegando branquinho, né? Pra tá passando em volta da mãozinha. Pronto. Tá fazendo, então. Aleatório também, moretas. Vamos tá achatando. E vamos tá colando. E vamos tá pegando. Ó, já vou tá pegando aqui, tentando não machucar minha mãozinha, né? Se eu bater com muita pressa, eu vou tá machucando minha mãozinha. Tá vendo, gente? Eu bato, ó, eu dou uma girada. Desfia bacana isso aqui, adorei isso aqui. Vai tá desfiando, fazendo matinho, porque eu fiquei com preguiça de fazer a base por ele. Mas também fica bacana com aquela escovinha, né? É coisa que a gente vai adaptando o biscuit e fica bacana. Vou fazer ela e vou deixar ela ali secando, um bocadinho só, pra não amassar isso aqui tudo. Ó como ficou bacana, morecas, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui no escovinho. E a gente vai tá fazendo a outra. Vou tá colando. Tá passando a colinha. Vou tá colocando. Tirar o branco, o pedaço maior, o pedaço que não vamos usar. Ó. Agora, vamos texturizar também. Tá desfiando. Bato, giro, bato, giro. Tá desfiando. Mãe. Amém. Ó, esse aqui eu já posso pegar, molecas. Ó, ele tá colando, tá? Ele tá colando, que ele vai tá segurando aqui, ó. Vou até dar uma apertadinha aqui assim, ó. Tá? Ó, já tá colando. Colinha branca mesmo, que é biscuit, biscuit, tá? Colinha branca. Vamos tá colando. Pronto. Agora a outra aqui, a gente tem que furar, tá? Ó, ele tá furando. Vou até encaixando ela aqui, porque ele vai tá segurando uma bandejinha com cookie. Tá? Mas eu vou deixar mais um bocadinho quieto ali. Aí a gente já vai pra parte da cabecinha. A cabeça, molecas, é 85 gramas de massa, tá bom? Eu tô usando pele de bebê em Kiwi, tá? Lembrando pra vocês, moleca, que possa na manil, você encontra na lojinha da Bia Craval, tá bom? www.atelierbiacraval.com.br 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 Tá, molecas? Você também encontra na lojinha dela. Pós Saramani Gente, eu não vou tá pesando, mas eu tenho certeza que aqui tem o tanto que eu tô falando, porque a gente tá sempre trabalhando e fazendo, né? Então, a gente já tem mais ou menos assim na nossa mão, a gente já tem o tanto de massa que a gente tem que pegar, tá bom? Vou fazer primeiro um pãozinho de queijo Será que eu não desejar sujeira Vamos tá pegando um rolo, tá? Vou tá cortando aqui, daqui do meio pra cima Isso aqui, ó Vou tá pegando Ó Tá vendo? Aí vou tá pegando aqui, bolinha 60 Tá? Vou tá botando no meio da bolinha 60 Ó, meio Tá, ó Aí só vou, ó Um lado pro outro Um lado pro outro Um lado pro outro Um lado pro outro Puxi mais fácil da minha vida, né? Isso aqui Ó, vou ultrapassar o meio da bola Eu sempre me baseio pelo meio da bola, tá bom? Aí, ó Quero que chegue até aqui O que que eu vou fazer? Eu só vou ficar empurrando essa bochecha pra baixo Devagarinho, tá? Nada com pressa Ó, chegou Chegou ali O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um rolo Um cabo de um pincel Uma ferramenta Tá? Vou tá pegando uma ferramenta aqui, ó Vou tá pegando essa ferramenta Tá? E vou tá, ó Puxando 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 Isso aqui é ferramentinha de luxo Mirlene Carvalho Ó Puxando Tá, ó Aí agora, ó Já tá pronto o meu rostinho Agora eu só vou Ajeitar ele Dar uma lisada Vou tá selando O resto da massa aqui na testa Ó Vou tá puxando Tá, ó Puxando Vou tá virando pra vocês verem, ó Tá? O que que eu faço aqui? Vou abrir só a boquinha Vou tá abrindo a boquinha Tá? Vou tá pegando esse goleador aqui, ó Vou tá enfiando aqui Puxando uma boquinha Isso aqui, ó Tá? A gente vai tá pegando os olhos Mônica Arte Tá? É lindo de ver Esse aqui é novo, tá, morecas? Código 440M Olha isso Eu vou tá usando esse aqui, ó Que tem a pálpebra, tá? No nosso Papai Noel Tá bom? 440M Referência M Tá? Código 440M Referência Ainda, tá? Vamos tá botando Ó Ó Voltou Apertou Pronto Não tem mais problema Já pensou? Se fosse pintar Aí eu pegar pincel E eu pegar tinta Misericó Aí vamos pegar também aqui Duas bolinhas, né? Eu vou já fazer já o nariz também, tá, moreca? Pegar um tanto aqui que tem pra fazer nariz também Ó Vamos tá fazendo com uma grama, tá? A gente faz a orelha Ó Ó Vamos tá Agora furando aqui Vou tá com isso aqui mesmo Que é o que tá mais próximo Esse boletulzinho aqui Pra brustar Tá, ó E eu já vou tá deixando o narizinho dele Porque o narizinho dele não é nada mais nada menos do que 2 gramas, tá? Mas não é uma bolinha, tá? Você vai pegar a massa Vai pegar a massa, morecas, ó Bolinha Fez isso aqui, ó O nariz do nosso papai não é Eu já vou deixar ele ali quieto Que a gente vai botar depois da barca, tá? Então, pronto Essa massa eu não vou mais usar Tá? Eu já vou tá Furando ela Furando essa cabecinha A gente também vai tá fazendo as marcação Né? A marcaçãozinha de velhinho Eu faço assim, morecas, ó Pego as tequinhas Do assim Ó Assim, ó Tá vendo? Vou fazer três vezes Mais duas vezes Assim Tá, ó Mais uma E mais uma Tá? Afunda bem pra na hora que for recicando Não perder essa característica, tá bom? Aí agora a gente já pode estar colando Vou tá vendo como é que tá aqui Se tá bacana Se entra bacana Pronto Entra bacana Agora eu vou só suspender E vou colocar instantânea E vou colocar instantânea Vou colocar Vou colocar Vou colocar instantânea aqui Vou cortar Muito grande Aí não dá trabalho pra enfiar Acho que vou ter que fazer um shiftinho aqui Comecei meu orelhinho Vou botar de novo Vou botar de novo Vou botar de novo Tá tirando aqui pra me consertar, moreca Pronto Pronto Vou botar mais um bocadinho aqui Até ela não ficar tombando Gente, na casa de vocês, vocês deixam tudo secar um pouco, tá? Porque fica meio tenso, tá? Assim Agora a gente vai Eu vou pegar aqui A manta acrílica que eu tenho, tá? Não, não é manta acrílica, gente Isso aqui é uma lã, tá? Mas Se vocês não acharem Onde que vocês moram Tá? Vocês podem tá botando a manta acrílica Que eu já dei aula E Como a gente não achamos a lã pra fazer a barba do Papai Noel As alunas usaram manta acrílica Ficou bacana, viu? Então Vou tá pegando aqui minha lã Tá? Eu não sei o nome dessa lã Não sei mesmo Como tá passando pra vocês Eu tô cortando só um pedacinho Uns três dedinhos, tá? A gente tá fazendo a barba dele ali Ó Vou tirar um pouquinho pra... E a gente vai tá colando isso aqui Com colinha de silicone E aí Tá? E aí E aí E aí E aí Cortando, esticando e levando até lá. Vou já já virar pra vocês, tá? Deixa eu primeiro colar aqui, ter certeza que tá colado, que depois não vai descolar. Não, assim. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma colinha aqui. Deixa eu passar que eu já mostro pra vocês. Deixa eu ficar limpando, gente. Tá passando uma colinha aqui na garba. E vou tá virando ela pra baixo, tipo fazendo uma dobra, gente. Eu não quero ela comprida assim, porque eu quero que apareça o cinto dele. Tá bom? Aqui, ó. Passei na barba, tá vendo? Eu vou dobrar daqui pra dentro assim, pra dentro, tá? Igual se fosse aquela sainha, que parece um balãozinho. Coloco aqui na minha deda. Tirar logo se não acaba com a minha unha. E aí, ó. E aí, ó. O silicone bolando, a minha mão tá meio tenso. Ó amoredas, vou virar pra vocês, fiz aqui uma balainha de gato aqui em baixo, dobrado ó, tá vendo? Eu levei ela pra baixo ó, tá vendo? Então, na caso de vocês, vocês colam com mais, tá agarrando aqui no meu dedo, tá danado, que eu sujei antes, quando eu fiz o primeiro, eu sujei minha mão instantânea, então tá difícil, entendeu? Vou tentar levantar aqui o palito. Ó, aí agora, depois eu tento ajeitar mais, caiu minha tampa da cola, sejou minha unha toda. Aí, ó, eu vou pegar aqui, tá vendo? Esse pouco aqui pra se abarra, ó, pra ser o bigode, pegar esse, ó, e vou dar um nozinho no meio só. Aqui, ó. Ó, eu tenho um nozinho no meio, ó, vou cortar aqui, que vai ser a sobrancelha. Ó, aí eu só pego e faço isso, ó, pera, aqui vai ser o bigode dele. Vou botar um bocadinho de instantânea aqui pra me enroscar isso aqui, assim, ó, e corta o excesso na ponta, que é a mesma coisa. Bicadinho de instantânea não, gente, silicone, pelo amor de Deus, tô ficando doida. Ó, isso aqui, ó. Fez isso aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou cortar isso aqui, esse, esse comprido aqui, não preciso, só pra juntar ela, fazer assim, tipo isso aqui, tá vendo? Eu tirei agora o excesso, botar pra cá. Vou botar meu rugizinho. Ah, tá aqui. Aí eu já vou tá pegando, gente, o meu rugizinho aqui, tá? Que é o giz pastel, né? E eu vou tá passando aqui nessas, nessas dobrinhas aqui que a gente botando aqui as ruguinhas aqui da testa, pra ele ficar rosado. Mas se isso aprofunda bem, ó. Vendo? Aí agora... Vamos tá botando agora o bigode. Botando a colinha de silicone. A gente tá botando o bigode. Ó, assim. É do bigode. Agora, o cima do nariz. Nariz, colinha branca. Tá ficando já com cara de papai noel. Olha isso. Olha que gracinha. Aí já vou colar aqui já esse pedacinho que tirou do bigode, pra ser a sobrancelha dele. Vou pegar assim, pra não ficar muito comprido. Ó. A parte de trás... A parte de trás... Eu acho que eu vou botar um pouquinho de cola, porque eu acho que vai descolar, gente. Aquela dobra que eu fiz pra dentro. Vou botar um pouquinho aqui na roupa, que eu vou dar uma apertada. Não, não quero que eu descole. Eu quero que a barbinha dele fique bonitinha, sim. Ó, moreca. Isso aqui eu acho que nem vai dar pra mim... Pra mim, é... E aqui? Tombando. Eu acabei de colar, né? Marcadão. Acho que tá assim. Aí agora a gente vai pra parte da touquinha dele. A touquinha dele é 70 gramas, tá? Você ligeira. 70 gramas, morecas. Vocês peguem aí 70 gramas, pra tá fazendo a touquinha dele. Tá? Troquei a tampa do meu pote. Nossa, 70 gramas, aí você vai pegar, vai fazer um compridinho. Tito e lá na minha mão. Aí você vai fazer um compridinho, tá? Assim. Um compridinho de... Deixa eu ver aqui. De 10, tá? Um compridinho de 10. Aí eu vou machatar assim, ó. Gente, eu não preciso se preocupar, vamos fazer textura, tá, morecas? Aí, ó. Aí, vamos furar aqui. Com o rolo mesmo, tá? Nós vamos tá girando aqui no rolo. Vai tá fazendo a touquinha dele, ó. Aí, agora a gente só vai largar esse aqui, a nossa mão, nosso dedo. Vamos tá abrindo isso aqui, que isso aqui tem que cobrir lá a careca dele lá. O pedaço da bola que tá aberta. Que a gente não cobrimos, só foi meia bola, né? Aí, deixa eu ver como é que tá isso. Aí, já dá. Já dá. Dá mais uma abertinha, assim. E a gente, ó. Tá feio pra caraca, né, gente? Mas a gente vai texturizar isso aqui. Pistalizando, tá? Fica parecendo um chapéuzinho de bruxa mesmo. Bate com gosto. Eu tinha que tá com dois. Vocês com dois, vocês fazem isso aqui bem rápido, tá? Eu tirei. A minha bolsa sempre fica um dela na minha bolsa, mas eu tirei. Bom, vamos tá colando ali. A gente tá botando branco, desfiando branco também. Vamos tá cobrindo aqui, gente, pras clientes que gostam de puxar as coisas pra poder ver, né? Não ver a bolinha de sopô. Apesar que ainda vai vir branco, ainda vou encostar mais aí. Ó, aí aqui fica fácil. Vamos fazer isso, ó. Tá? Texturiza. Texturiza. Quando você tirou a textura, você vem com o pentinho, dobra ele assim que eu tô fazendo e vai texturizando. Agora a gente vai pegar o branco, mais uma vez, ó. Tá assim já. Aí a gente vai pegar o branco, tá? E vamos tá aleatoriamente de novo. Vamos tá fazendo aqui ali, de volta da água. Vou apertar aqui um pouco. Aí a gente vai fazer agora um rolinho, tá? Que dê toda ali em volta da nossa toca, tá? Vai achatar também. O achatou, passa a mão em cima. E vamos tá colando lá. Tá? Aí vamos dar uma ajeitada. Agora a gente vai pegar o negócio de novo. Perdi ele. Achei de novo. E vamos tá texturizando isso aqui. Vamos primeiro pela frente. Vai ficar bem bacana e depois a gente pega a parte de trás. A certinha a parte. E vai fazer muito. E vai fazer muito orders. E vai fazer muito depois. E vai fazer really. E vai fazer muito importante. E vai fazer muito. E vai fazer dynamic. E vai fazer muito difícil. E vou fazer isso aqui pra vocês. Ó, já tá bacana, morecas, ó. Estamos já praticamente finalizando, tá? Vou colocar o vermelho aqui, deixa eu puxar. Ó. 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 Deixa eu puxar aqui pra mim, senão eu não consigo fazer, maravilhoso. Vou dar esse aqui, ó. Pronto, fizemos tudo. Agora falta a bola. A bolinha. A bolinha aqui da ponta. Deixa eu dar uma puxada aqui. A gente bota meio palitinho aqui também. Pra tá encaixando a nossa bolinha aqui, tá? A bolinha da touca. Dá uma bolinha de mais ou menos mais de 10 gramas, tá? Você texturiza ela. Passa o colinho aqui, o palito. Um pouquinho. Não vai ficar escorregando. Você engata a bolinha aqui. Ó, fica assim bonitinho, tá? Ó. Se você quiser colar aqui, só você dar um pouquinho de estantane aqui pra não ficar tombando. Engatou, ó. Como eu botei minha mãozinha aqui, vou botar, ó. Fazendo a texturiz... Texturizando de novo. Assim, moleque. Mas, ó. Dei uma gota de estantane aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar tombando. Pra ficar assim, emboscadinho. Tá vendo? Então, é isso. Agora, a gente já pode tá passando o rojezinho também no nariz. Pra parecer que tá bastante gripado o nosso Papai Noel. Passei até aqui dentro da boquinha. Eu tô no passeio. Eu tô no passeio. Passei até dentro da boquinha, passei. Pra ficar rosário. Agora, a minha estantânea caiu. Aí, agora, morecas, eu peguei três graminhas, ó. Peguei três graminhas. Eu acho que não tem pressão de eu estar fazendo isso. É um coqueirzinho, que é o mesmo ócleo que eu fiz o grandão, tá? Aí, peguei algumas gotinhas do... Botei algumas bolinhas do chocolate, tá? Da Inkiwi também. E fiz esses biscoitinhos, tá? Um eu vou tá colando na frente. E dois na bandejinha, que eu acho que vai na mãozinha dele. Tá? Um eu vou colar na frente igual o outro, tá? Vou tentar botar a bandejinha aqui, porque a mãozinha dele tá tombando. E eu vou acabar a aula e vou escorar, né? Vou tá escorando. Tá? Vou tá botando aqui, ó. Assim. Tá? Ó, já vou colar, depois vocês aí na casa de vocês, você espera o tempo de secagem direitinho, tá bom, morede? Ó. Aí aqui eu vou botar dois cookers na frente. Assim, ó. Tá? Vamos tá botando... O sininho dele em cima da bandeja também, tá? Ó, vou botar passando aqui, instantâneo. Vamos tá colando aqui o sininho dele. Ó. Como é que ele fica tombando? Mas tá tombando um pouquinho assim. Tá, ó. E o óculos dele... Estamos finalizando já, tá? E vou tá botando, né? Eu também comprei isso aqui em loja de... A gente acha tudo agora no final do ano, né? Vendo aqui, ó. Escreve de Feliz Natal. Vou tá botando aqui na mãozinha dele. O outro teve mais espaço do que esse. Mas mesmo assim a gente vai tá colando. Ó. Peça finalizada, moreta. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Entra em todos os canais. São 27 canais pra você tá entrando. Pra você tá tendo a oportunidade de ganhar, tá? 200 reais em compras no site Monicart, tá? Deixa eu botar aqui pra mim, tá linda? Porque eu sou esquecida, tá? Então, moretas, ó. Esse sorteio... Esse... Maratona de Natal com o parceiro Monicart. E no final, um super sorteio de 200 em compra no site www.monicart.com.br. E também você tem direito a uma das peças de qualquer artesão, né? Dessa maratona, que você quiser escolher a peça, você escolhe a peça e você paga o frete. E essa peça chega até você, tá? Pra você não perder nenhuma aula, tá? Você tem que acompanhar, tá? Hoje já teve várias aulas. Teve a da Cláudia Ramides, Daniela Dias, Paulo Figueiredo, Edson Barbosa, Maciel Enzel e Fernando Arosa, tá? Pra vocês acompanhem, moreta, abaixo desse vídeo. Eu vou estar deixando, tá? O link de todos os canais e o formulário que você precisa preencher, tá? O sorteio será realizado no dia 26 de novembro, tá? Às 6 horas, horário de verão, tá bom, moretas? E você, né, que assiste a nossa aula, depois você ajude a compartilhar aí. E vai divulgando um pra outro, pros amigos, pra todo mundo que vocês puder. Pra que essas aulas e esse sorteio alcancem muito, muito, muito mais morecas, tá bom? Eu agradeço, né, a oportunidade de estar, né, fazendo parte dessa maratona de Natal, né? Somos parceira Monicarte. E temos, né, o maior orgulho, né, de estar divulgando esse produto, que é um produto de ótima qualidade, tá bom, morecas? O link que eu usei nessa aula, tá? Vou dar referência dele de novo. É o COD 440M Resinado, tá? Que é esse aqui, morecas, ó. Tá? Esse aqui que nós usamos, tá? Beijo no coração de vocês. E até a próxima maratona, que eu acredito que essa, de Natal, né, essa é a última desse ano, tá? Beijinho. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom, morecas? Fique com Deus. E não esqueça, são 27 canais, é muita oportunidade de você estar ganhando, tá bom? Beijo! Beijo!